Fala guerreiros e guerreiros, sejam muito bem-vindos e esse vídeo aqui é aquele que eu prometi faz tempo pra vocês que quando a gente chegasse nos 100 mil inscritos aqui no canal eu ia contar. Você lembra? Eu contei essa história, a história do cadete Fap Fap, eu contei numa live, eu fiz uma live, então eu mantive minha promessa e cumpri minha promessa, porém, muita gente não assistiu e ficou pedindo pra eu gravar um vídeo. Então, nesse vídeo eu vou contar pra vocês a história do cadete Fap Fap. Ó, já chega de destruir o like e se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdos bem legais, bem interessantes, informativos, conteúdos mais de zoeira aqui relacionados à carreira militar, mas sempre com a missão, sempre com a intenção de despertar em você, colocar uma pulguinha atrás da sua orelha, pô, será que eu não posso seguir carreira militar e ser alguém feliz, ser um bom profissional, servir a minha pátria? Então, esse é o objetivo aqui do canal, é trazer informação, mas também trazer entretenimento pra você com assuntos relacionados à carreira militar. Então, vamos lá! Vamos falar de cadete Fap Fap, né? O que aconteceu, cara? O que é que aconteceu? Como é que foi essa história? Então, lá na AMAN, eu tava no segundo ano da AMAN, é o antigo curso avançado, né? Hoje em dia não tem mais o curso avançado, o cadete ele escolhe a sua arma, quadro de serviço, ele faz o curso básico, né? Que é o primeiro ano da AMAN e ele no segundo ano ele já escolhe a sua arma, quadro de serviço. Porém, nessa noite especialmente, eu tava lá no segundo ano da AMAN, no curso avançado. E aí, como que são os apartamentos, né? A gente chama de apartamento lá na AMAN. São quartos, tá? São quartos ali, deve ser, sei lá, uns 20 metros quadrados, talvez, uns 5 por 5, enfim, algo nesse sentido. E aí, nesses apartamentos tem beliches. Então, no apartamento lá em questão, a gente tinha 6 beliches, ou seja, 12 cadetes dormiam naquele ambiente ali, naquele apartamento, né? Então, basicamente é o beliche do armário do cadete do lado, onde o cadete guarda as suas coisas. Então, você pode imaginar, né? Zoeira total, final de semana, à noite, feriado, quando a gente tá punido, né? Zoeira total ali, madrugada jogando CS, né? Principalmente, logicamente, que no final de semana, né? Durante a semana não dava pra fazer isso. Mas, muita zoeira, é muito massa esse... Essa questão das amizades, né? Das coisas legais que acontecem durante a formação. E aí, o cadete é um cara, né? Um cara que ele tá ali, né? No seu internato, são 5 anos, e o cadete é um cara carente, né? E aí, o que é que acontece? A gente tava dormindo, né? Nesse dia, já, noite já, não sei exatamente que horas era, mas tava todo mundo dormindo já, né? Na companhia, fica um cadete de plantão. Então, lembra disso. Fica um cadete de plantão, que ele fica acordado enquanto todo mundo tá dormindo, tá? Depois eu posso explicar pra você como é que funciona isso. Mas, é um cadete que fica acordado lá, enquanto todo mundo tá dormindo. Então, ele fica olhando lá, se tá tudo bem, beleza? Quem já foi militar, com certeza, tá entendendo o que eu tô dizendo. Mas aí, fica... Você que não foi militar, já imagina, né? Tem os apartamentos, e aí, tem um cadete que fica acordado lá, entre os apartamentos, né? Que ele fica cuidando lá, é o cara que tá de serviço. E aí, o que é que acontece? Um amigo meu, né? Um camarada, um colega, que era do meu apartamento, ele, né? Dormia ali no beliche de baixo, e eu dormia no beliche de cima, do lado dele, tá? E outro cadete, amigo meu, também dormia do lado dele, só que em cima. E aí, nesse dia, esse meu colega, que dormia em cima, ele tava lá, né? Madrugada, né? Do nada assim, sei lá, ele acordou, e ele olhou pra baixo, ou seja, ele olhou pro lado e pra baixo, e ele viu, né? O cadete em questão, o nosso famigerado cadete Fábio, ele viu esse nosso colega, que tava, né? Na cama de baixo, no beliche de baixo, e ele tava com o seu notebook, certo? Todo coberto, com o seu notebook, todo coberto com a manta dele, e tava acontecendo uma movimentação meio estranha, né? Se é que você não entende, né? Tava acontecendo uma movimentação meio estranha embaixo da manta, né? E o cara, né? Tava lá, coberto, você imagina aí, o cara coberto, com uma movimentação meio estranha, uma movimentação meio rápida, todo mundo dormindo. O que é que o meu colega fez? Meu colega que tava, que viu isso, né? Que olhou pra baixo e viu. Ele desceu do beliche dele, ele foi lá, chamou o cara que tava de plantão, né? Que é o cadete que fica acordado, chamou o cara que tava lá de plantão, né? Que era muito amigo dele, né? Os dois cariocas, né? Da gangue lá do Rio de Janeiro. Chamou o amigo dele, e aí o que é que ele fez? Chamou o nosso colega lá, os caras acenderam a luz do apartamento, e puxaram a manta do guerreiro, né? E aí você imagina a cena, né? O camarada, o famigerado cadete Fabio Fabio foi pego de surpresa ali no meio do combate, no meio do combate aproximado ali, tava descascando, feroz ali embaixo da manta dele. Então, cara, você imagina a zoeira. Até hoje, a minha turma, ela saiu capitão, né? Ela saiu capitão no ano passado, então em dezembro de 2020. Eu tô gravando esse vídeo em 2021. Então a minha turma, ela já é todo mundo, né? Ou quase todo mundo, né? Tem uns que ainda não foram promovidos por algumas questões, mas 99% da turma já é capitão. E até hoje, esse cara é zoado. O cadete, o Fabio Fabio, mãos de mola, né? Cara, foi uma zoação total, né? No outro dia, cara, toda a companhia tava sabendo, né? E, porra, foi zoação total. Mas tem muitas histórias assim, pessoal. Tem muitas histórias engraçadas que a gente passa durante a nossa formação. É isso que é a parte mais legal da nossa formação, né? A parte mais legal são essas histórias, cara. São os sanhaços que a gente passa no campo, no apartamento, né? O corre-corre, a zoação. Isso é muito massa. As amizades que a gente faz durante a nossa formação são muito interessantes. E aí muita gente perguntou, Tenente, esse cadete foi punido? Não, ele não foi punido. Ele tava ali na cama dele, tá? Fazendo ali o serviço dele ali, mas ele não foi punido. Isso não é motivo pra punição. Tem uma outra história que eu vou contar, que é a do soldado do recruta FAPFAP. Aí esse cara já foi pego em outra situação, né? Fazendo isso aí. Então ele foi pego de serviço fazendo isso aí. Aí isso aí já é passível de punição. Mas o nosso glorioso amigo cadete FAPFAP, ele não foi punido não, cara. Ele só, na verdade, a punição dele foi ser zoada a vida inteira, beleza? Então essa aqui é a história famosa, famigerada, a história do cadete FAPFAP. Eu espero que você tenha gostado, tenha se divertido aí, tenha sido engraçado. E eu espero que tenha sido uma história que tenha motivado você a papirar. Então vai papirar, combatente, que somente o papiro liberta. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.